A natureza física dos fenômenos acústicos é essencialmente mecânica, beleza, é uma onda mecânica, o que acontece, você vai estudar usando a mecânica, as unidades acústicas serão no SI as unidades mecânicas apropriadas, tudo bem, no sistema internacional se usa as unidades mecânicas apropriadas para usar na acústica, ponto. Há ainda a considerar as unidades relativas, adimensionais, são unidades que não têm dimensão, não dependendo do sistema de unidades adotadas, aí vai uma, de novo, não vai influenciar praticamente em nada na pergunta, a sua importância prende-se ao fato de que o som se caracteriza não apenas por parâmetros físicos, mas também psicofísicos, aí tem a forma de um rapaz tapando os ouvidos, por causa da angústia que pode dar, tem a faixa psicológica, de novo, o texto é legal, mas não ajuda em nada, é que se você lê só a pergunta, dá para responder, se você lê só isso aqui, dá para responder. Como tal, ou seja, como um fenômeno de parâmetros físicos e psicofísicos, considera-se o nível de intensidade sonora, que é medido em... Aí tem oitavas, isso aqui, oitavas, são as notas musicais, são as frequências que são medidas em oitavas, então, o que se mede em oitavas são as frequências das notas sonoras, que a cada oito repete em um tom maior, né? Frequências das notas sonoras ou musicais. Decanewton são 10 newtons, tá? Um decanewton são 10 newtons, não conheço nenhuma que é medida, usualmente, nem decanewton, mas talvez tenha. Weber é a unidade que se usa em magnetismo, tá? É a unidade do fluxo magnético, né? Que é o produto da área, é B vezes A vezes cosseno de teta, né? Da Inveber, não é se. Aí só resta decibéis, tudo bem. Nível sonoro, usualmente, se usa decibéis, que ele é calculado por 10 vezes o log de I, que é a intensidade sonora em questão, que você quer calcular, e o I₀ seria uma de referência, que normalmente se usa o 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é a unidade da intensidade sonora, potência sobre área. Esse I também é watt por metro quadrado no sistema internacional, tá certo? Potência sobre área. E só que o nível sonoro, a unidade de medida do nível sonoro é dada por essa parte aqui, ó. E essa unidade aqui no sistema internacional é chamada BEL, né? No plural seria BÉS, em corrigida para o seu português. BÉS, no plural. Então, para mim, o correto é que o nível de cidade sonora é medido em BÉS. Só que o problema é que essa escala é muito grande para o que se encontra no mundo real. Então, se coloca um 10 na frente, e quando você faz 10 vezes, isso aqui que é medido em BÉS, que é o nível sonoro, então, é que o nível sonoro, ele... Quando você coloca o... É que eu quero dizer o seguinte, o nível sonoro, usualmente, se coloca o 10 na equação, mas você pode medir o nível sonoro em BÉS. Você pode ver questões, é mais raro, em que ela vai estar medida em BÉS. Porque a unidade do nível sonoro é o BÉS. Só que em 99% das questões, e no mundo real, se usa o log de i sobre zero multiplicado por 10 por uma questão de conveniência. E aí você tem o decibéis, que é o 10 vezes o BÉS, o BÉS. Então, a unidade de medida da nível sonoro é o BÉS. Usualmente, quando você vai calcular o nível sonoro, se usa em decibéis, mas o 10 é como se fosse meio que um prefixo, porque você costuma colocar esse 10 aqui na equação. Mas se eu colocar nível sonoro igual a 100, também eu calculo, só que está em 100 e BÉS. Mas é nível sonoro? É. Se eu colocar 100 e o 10, vai dar em BÉS. É nível sonoro? É. E é a unidade mesmo, é o BÉS. O resto é prefixo, porque depende desse valor. Então, minha crítica é que o nível sonoro que é medido em BÉS, e não em decibéis seria a resposta mais precisa. Mas no dia a dia, usualmente, a unidade é o BÉS, usualmente se usa o decibel. Fica aí a ressalva. Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí.